A maior flor do mundo, José Saramá. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender. E tenho pena, além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar, uma maneira muito certa e muito explicada. Uma paciência muito grande. E a mim falta, pelo menos, a paciência do que peço. O nosso tema, para aqueles que foram das cidades, não concebem histórias desse que é contigo. O meu era, menino, tem as suas aventuras aprazadas, fora da sossegada eterna de meus pais. Suponha que não é, talvez, o resto de avós e uma palitela misturada de que não há notícias. Logo na primeira página, sai o menino pelos fundos do quintal. E, de arma em árvore, com um pinta-silvo, desce ao rio e depois por ele abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância, a todos nos transmitiu. Em certa altura, chegou ao limite das terras, até onde se aventurava sozinho. Dali para adiante, começava o planeta Marte, efeito literário de que ele não tem responsabilidade, mas com o que a liberdade do autor acha poderoso de aconchegar a frase. Dali para adiante, para o nosso menino, será só a pergunta de literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e ia já estar um pouco farto. Tanto que eu via desde que nascerá, mas não vou contar direito pelos câmbios, entre extensos elevais, laveando misteriosas, até descobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo por um bosque de altos freixos, onde havia clareiras macias, sem rastro de gente ou bicho, e ao redor um silêncio que envolvia, e também um calor vegetal, um cheiro de caule sangrando fresco com uma aveia branca e verde. As pessoas diziam que ele sairá da aldeia para ir fazendo uma coisa que era muito maior do que seu tamanho, junto a todos os caminhos, e essa é a moral da história. Ó que feliz é o menino! Andou, andou, foram rareando as árvores, e agora havia uma charmeca rata, de mato ralo e seco, e no meio dela, uma inóspita folhina redonda, com um monte de gel voltado. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e nem quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor, mas tão caído, tão rosto, que o menino se achou muito cansado. Como este menino era um desesperado de idade, achou que tinha que salvar tudo, mas que era a aveia, ali no alto nem fino, cá por baixo andou, e eis que longe estava. Não importa, desce o menino à montanha, atravessa o mundo duro, chega ao grande reunido, no côncavo das mãos recolhe. Quanto de água lá cabia? Volta o mundo a atravessar, pela vertente se arrasta, três botas que lá chegaram, bebeu-as, a flor cedeu, vinte vezes cai lá, cem mil viagens a lua, o sangue nos pés descalços, mas a flor aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse um carvalho, deitava sombra no ar. E os pais, como é costume nesses casos, começaram a afundir-se muito, saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido, e não o acharam. Coleram tudo, já em lágrimas tantas, era quase sol. Por quando levantaram os olhos e viram longe, não foi norma, que ninguém se lembrava que estivesse na vida. Subiram à colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada, com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, odiado de todo respeito, como obra de milagre. Este era o conto que eu iria contar. Tenho muita pena de quem não sabe escrever história para crianças, mas ao menos ficarão sabendo como a história seria, e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas. E talvez, mais tarde, venha saber e escrever história para as crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez essa história, escrita por ti, que me lês, mas muito mais bonita? 3, 2, 1, Saraná, Saraná, todo mundo, chegou até a mim, no colégio da nossa festa. 3, 2, 1, 3, 2, 1, Tchau!